Dançarinos de Afro Hip Hop de nacionalidade angolana nascidos no Gabão. São fazedores de arte, amantes da música e praticam dança como trabalho desde 2005. São além de dançarinos, professores de dança em colégios, residência e ateliê de tempo livre para crianças. Eles ministram aulas na Escola Francesa de Luanda, Colégio Palaquinhas, Residência Impala, Luanda Internacional School e Residência Vista. E são também professores de guitarra em domicílio para todas as idades. Ted e Stefan formam o Les TDK no Top Street Dance, de Luanda para o Brasil. Fala aí, Les TDK. Tudo top? Ya, tudo top, Marcelo Cruz. Ahn, olha, valeu pela participação de vocês aqui no nosso programa. É uma grande honra estar conversando com vocês. A gente só se conhecia pela internet, né? Aliás, a gente continua se conhecendo só pela internet, mas agora uma conversa mais pública, né? Muita gente vai estar, muita gente vai estar acompanhando. Conversa e pra mim é motivo de muita honra conversar com dois caras tops de linha como vocês, tá? Também é um prazer participar do programa Top Street Dance. Agora, conta pra gente, né, com toda essa pandemia aí do coronavírus, como que está aí Angola e o que vocês têm feito durante essa quarentena? Conta aí pra gente. A pandemia aqui em Angola está, posso dizer, no início, né? Porque nós também estamos parados e não estamos a trabalhar, paramos também todos a fazer. Estamos em casa a respeitar as normas do Ministro da Saúde, para nos proteger também, usando o álcool em gel nas mãos e tal. E posso dizer que temos casos também positivos, mas são poucos, são 19 e tal. E temos feito alguns vídeos caseiros para mostrar, ou para que a pessoa possa entender também que em casa podemos dar saída das pessoas. Por acaso o Steph fez um... Um challenge. Um challenge. Eu acho que ainda é bom parar por aqui e espero que você já... Antes do challenge fizemos o vídeo aula. Já fizemos o vídeo aula. Dois vídeo aula de guitarra e de dança. Se vocês fizeram essa página LSTDK com a TDK para S. Vocês trabalham com dança em quais lugares? Nós trabalhamos com dança em diversos lugares, vários lugares. A escola francesa, residência em Impala, residências privadas em Impala e outras total e tal. Os colégios, ateliê de tempo livre, onde as crianças depois das aulas vão lá ter algumas atividades. E também o videoclipe. E o número de pessoas mesmo não é definido. É no mundo... Variando. Variando. São muitos alunos. E temos pego muitas crianças, sobretudo. Nos colégios, residências e até mais crianças. E até agora. E até agora. E até agora. Então, é... Mas explica para a gente agora o que é... O Afro, Hip Hop. O Afro, Hip Hop. O Afro, Hip Hop. É... Até o nome já diz tudo. Basicamente. Já diz tudo. Basicamente. Afro e Hip Hop. Então, juntar. Afro e Hip Hop. E tipo... Eu danço... Tipo... Basta misturar... A cultura africana, das danças africanas. Que são várias. Muitas danças urbanas africanas. E com o Hip Hop. Quando eu falo Hip Hop. É tudo que nada é comum. Ah... Se você falar. Um pouco new style. Freestyle. Exato. E tudo. É uma mistura. Uma mistura. A dança das urbanas africanas. Que tem em diferentes países. Da África. Um pouco de Kwaito. Um pouco de Kudu. Um pouco de Jazz. O Golo. Afro House. Tudo aquilo que dá um Afro. É tudo mais isso. Um pouco de Hip Hop. É o Afro e Hip Hop. É uma filosofia. É um conceito. Não é apenas uma dança. É. Porque no Afro e Hip Hop. Todo mundo consegue se encontrar. Que dança. As danças africanas. Consegue se encontrar. As danças europeias. Por se dizer assim. Ou Hip Hop. Mas se encontra. E aprender. Um pouco. De cada outro estilo. Uhum. É. Leste Descartes. Vocês são quantos irmãos. E eles sempre incentivaram vocês. Como artistas. Falem. Pra gente. Como foi. A inspiração. Que vocês tiveram. Os mentores. Os motivadores. A gente quer saber. Pra também se. Se inspirar junto com vocês. Né. Somos. Seis. Irmãos. Seis. E sim. Os irmãos também. Incentivam. A nossa carreira artística mesmo. E apoiam. De diversas formas. E são também. Uma fonte de inspiração. Desde. Desde pequeno. Nosso irmão mais velho. Loboão. King Lee. Fazia já. Dança. Comecei em 2000. E. A vivência dele na dança. Dia a dia. Com ele. Amigos e tal. Nos ajuda também. A ter uma porta. A abrir um caminho na dança. Graças a ele. Então. Em 2012. Eu estou vendo aqui. Que vocês participaram. Do Cannes Gabão. Equatorial. Conta como foi. Essa experiência. Fala um pouco desse tempo. Para a gente poder. Estar acompanhando. Junto com vocês. E viajando aqui também. Cannes 2012. Gabão. Guiné Equatorial. Foi uma boa experiência. Aprendemos muito mesmo. Estar no meio de 600. Estar bailarino. E o dia que nós ganhamos. Meu cachete. Com baralho. Vocês são. De uma família. Só de artistas. Muitos artistas aí. Da música. Da dança. Enfim. Até o nome do grupo de vocês. É inspirado no nome da família de vocês também. E já participaram. Vocês aí todos. Já participaram. Especialmente vocês dois. TED e staff do LaceTDK. Participaram de vários eventos. Concertos. Videoclipes. Programas de TV. Conta para a gente. Um pouco dessas experiências. Para nós. Podemos acompanhar. Junto com vocês. Vídeos. Pode ser? São muitos. Deventos. Muitos. Vários. E posso citar. Tem a BBA. Que nós participamos. Tem a DMB. Que nós participamos. Tem a ROX. Tem a Batalha da TPL. A televisão. E são muitos mesmo. Não tem vídeo na internet. Nos conteúdos dali. A escola francesa. E ROX. Tudo. São muitos mesmo. Podem ver na página. Tanto que usar. TED e staff. Les TDK. Les TDK. Les TDKs. Les TDKs. Vai passar a escrita aqui. Vamos passar agora aqui. Viu? De origem francesa. Para quem quiser conhecer nós aqui do Brasil. E também algumas pessoas da Europa que nos assistem. Especialmente Portugal. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho de vocês. Facebook. Youtube. Os vídeos de vocês no Insta. Passa para a gente aí os contatos de vocês. Ok. Para os contatos de vocês. Contatos de vocês. Para a gente é um contato com nós que é muito simples. Via nosso Youtube. Facebook. Instagram. Se eu escrever. Les TDK. Se eu te mostro aí. Les TDK. Mas les TDK. Les TDK. Porque o nome é francês. Les TDK. Ou para o nosso contato. 244-929-08-11-73. Obrigado pela participação de vocês aqui no programa Top Street Dance. E eu desejo tudo de top para vocês. mais dois para o grupo, para a família, para Angola, para todos que estão nos assistindo e curtem o trabalho de vocês. Ted e Steph. Les TDK. Obrigado a Top Street Dance e o Marcelo Cruz, que é um amigo já há muito tempo. Obrigado. Agradecemos que os TDK estão sempre aqui. De Angola, Luanda. A fazer o trabalho. E desejamos que isso vá sempre à frente. E que mais pessoas participem e levam a esse legado. Sim. Porque nós também assistimos o canal. Uhum. Ué. Obrigado. A gente ainda vai se encontrar aqui no Brasil. Ou aí, Angola. A gente vai se encontrar. A gente vai se encontrar.